E hoje é dia do pão, é celebrado em todo o mundo e o pão é um dos alimentos mais tradicionais que temos no mundo. Para homenagear esse alimento tão popular, o jornalista Odair Santos e o repórter de imagem Carlos Monteiro foram a uma padaria em São Vicente e conversaram com os nutricionistas e alguns consumidores. O pão é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo. Para homenagear essa iguaria tão variada, tão popular e tão consumida, encontramos gente que não abandona o pão por nada deste mundo. Por agasso, não estou a comprar pão de trança e pão de canela. De que você gosta de pão de trança? Pão de trança, de que você gosta de pão de trança? Desde garoto, de gostar dele na casa, é o que a gente está a consumir. E pão de canela também, pude um queijinho, um docinho, ele ficou maravilhoso. Pronto, provavelmente quando eu era criança, vou estar a gostar de comer pão doce e queijo. Agora, já mais adulto, que as meninas que agora estão a fazer aquele ou não? Estou a dizer que as meninas não há o que a fazer, não vejo nada a pôr, tem na fila, que é para comer pão doce. Agora, isto tem outras coisas que isto eu preferi, mas nada de brincadeira, um bom pão doce. Mas, há outras pessoas que, por razões de saúde, são aconselhadas a consumirem outros tipos de pãos, como deste senhor que veio comprar pão torrado. A venda diminuiu nesta padaria histórica do centro da cidade do Mindelo. O pão é uma fonte importante de carboidrato. é responsável por fornecer energia necessária para desenvolver todas as atividades do dia-a-dia. Dessa forma, especialistas afirmam que o pão deve ser consumido em todas as fases da vida, mas quem tem problema de saúde deve aconselhar com o nutricionista. O gringo, assim, também eu vou ter em cada quad. Se, no caso, eu vou ter algum tipo de patologia, por exemplo, no caso de Chambalá, não tem diabetes. Quem tem diabetes tem que tomar um pão mágico que tem fibras, porque nós vemos que fibras, basicamente, ele é um aliado de carboidrato, ou seja, de açúcar. Então, a espécie ali não tem que ter cuidado, então, não é que ele consiga tomar mais pão de fibras ou pão integral, que é de um farinho integral. Se a pessoa, por exemplo, ele tem ácido tórico, por exemplo, aí ele tem que tomar cuidado na pão que ele consumir, já ele pode tomar com os pãos de mistura, manda, por exemplo, pão de canela, pão de leite, já ele tem que tomar mais pão de trigo. Mas, se ele tem outra patologia junto, então, que é lá, tem que ser tudo, tem que ser espiote, para nutricionista. Mas, gringo, assim, é uma hora que me está a dizer, como não tem de ser variedade de pão, então, não tem a capacidade de escolher. E aí, também não tem pessoas que têm, por exemplo, intolerância ao glúten, e farinha tem glúten. Aí, o que é que não te mandares fazer? Não te mandares fazer que espão caseiro, que é mais à base de milho, à base de aveia, que não podem mandar-se fazer na casa, é que isto acaba por confeccionar-se esse pão. O Dia Mundial do Pão, celebrado neste domingo, 16 de outubro, foi instituído pela União Internacional de Padeiros e afinge em 2000 para celebrar este alimento essencial e mais versátil, dando origem a muitas receitas.